Vamos à resolução? Então, olha só. A minha primeira ideia, para poder achar o valor do A, eu pensei na relação fundamental da trigonometria, que é seno de x² mais cosseno de x², isso é igual a 1, está legal? Sabendo que o cosseno de x, ele fala que é 1 sobre A mais 1. E o cosseno de x, ele fala que é igual a mais 1 sobre a raiz quadrada de A mais 2, está legal? Lembrando que eu posso colocar o cosseno de x em função do seno, sabendo que o cosseno de x, ele é o mesmo que 1 sobre seno de x. Então, esse cosseno de x, eu vou substituí-lo por 1 sobre seno de x, está legal? Então, fica 1 sobre seno de x é igual a mais 1 sobre a raiz quadrada de A mais 2, beleza? Multiplicando cruzado, a raiz quadrada de A mais 2 multiplicado por 1 vai dar a raiz quadrada de A mais 2, beleza? E esse seno de x vem para o lugar do A mais 1 e o A mais 1 vem para o lugar do seno de x, está legal? Então, isso fica raiz quadrada de A mais 2 sobre A mais 1, que é igual a seno de x, beleza? Então, consegui colocar o A em função do seno de x e o A em função do cosseno de x, beleza? Agora, é só substituir na relação fundamental da trigonometria. Então, esse seno de x, eu vou substituir por raiz quadrada de A mais 2 sobre A mais 1. E o cosseno de x, eu vou substituir por 1 sobre A mais 1, está legal? Tranquilo? Então, isso vai ficar raiz quadrada de A mais 2 sobre A mais 1 elevado ao quadrado, mais 1 sobre A mais 1, isso elevado ao quadrado, que é igual a 1, beleza? Agora, esse expoente tem que ser expoente do numerador e do denominador. Então, raiz quadrada de A mais 2 elevado ao quadrado, a gente corta o radical com o expoente, ficando apenas o A mais 2. E esse expoente tem que ser expoente do denominador também, né? Então, fica A mais 1 elevado ao quadrado, que é o que está aqui, A mais 1 elevado ao quadrado, beleza? Mesma coisa aqui, esse expoente tem que ser expoente do numerador e do denominador. Então, 1 elevado ao quadrado, isso dá 1. E A mais 1 elevado ao quadrado, isso vai dar A mais 1 ao quadrado, igual a 1, está legal? Tranquilo? Então, olha só. Agora, repara que o denominador aqui é A mais 1 ao quadrado e o denominador aqui é A mais 1 ao quadrado. Então, eu tenho frações homogêneas, né? Eu vou adicionar os numeradores e repetir o denominador. Então, isso fica adicionando os numeradores aqui, ó. A mais 2 adicionado a 1, está aqui. A mais 2 adicionado a 1, sobre o denominador, que é A mais 1 elevado ao quadrado. Aí, isso é igual a 1, beleza? Então, 2 mais 1, isso vai dar 3. Então, aqui vai ficar A mais 3. Esse denominador, ele vem para cá multiplicar o 1. Então, A mais 1 ao quadrado multiplicado por 1, isso vai dar A mais 1 ao quadrado, beleza? Aí, repara o seguinte, que aqui é um produto notável, é o quadrado da soma de dois termos, que é, aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo. Então, fica assim, ó. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, beleza? Tranquilo? Aqui está na forma reduzida e aqui está na forma desenvolvida. Então, fica A mais 3, que é igual a A ao quadrado mais 2A mais 1, beleza? Agora, eu vou pegar esses dois termos aqui, ó, e vou passar para o outro membro. Lembrando, troca de membro, troca de sinal. Troca de lado, troca de sinal, tá legal? Então, aqui vai ficar, olha só. Esse daqui está positivo desse lado, ele passa para o outro lado como negativo. Então, fica 2A menos A. Então, 2A menos A, isso vai dar 3 positivo, passa para o outro lado como negativo. Então, vai ficar 1 menos 3. 1 com menos 3, vai dar menos 2. Então, A ao quadrado mais A menos 2 é igual a zero, tá legal? Aí depois, a minha segunda ideia, a minha segunda ideia ficou assim, olha só. Eu pensei assim, ó. Achar as raízes da equação, dessa equação do segundo grau, tá legal? A ao quadrado mais A menos 2, que é igual a zero, beleza? Então, isso vai ficar A que é igual a menos B, lembrando que o B aqui vale 1, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes o A, o A vale 1, vezes o C, que vale menos 2, tá legal? Aí dividido por 2 vezes A, beleza? Fórmula de básica. Resolvendo aqui, olha só. 1 elevado ao quadrado, vai dar 1. Menos 4 vezes 1, dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2, vai dar mais 8. Regra de sinal, né? Na multiplicação, menos com menos, dá mais, beleza? Raiz quadrada de 9, né? Repara que aqui vai dar 9, isso vai dar 3. Então, fica menos 1, mais ou menos 3, sobre 2. Daqui a gente tira duas raízes, duas soluções. Uma para o positivo e a outra para o negativo, beleza? Então, repara o seguinte, olha só. Para o positivo, eu vou ter menos 1 adicionado a 3, isso vai dar 2. 2 dividido por 2, dá 1. E aqui vai ficar menos 1 adicionado a menos 3, isso vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2, dá menos 2. Esse menos 2 aqui não serve, porque tem condições aqui, olha só. Resolvendo isso daqui, beleza? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, pegar o ar e substituir por menos 2. Aqui vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, confere? Aqui vai dar... Menos 4 com menos 2. Menos 4 adicionado a menos 2, isso vai dar menos 6. Então, fica 4 adicionado a menos 6. quadrado adicionado a menos 6, isso vai dar menos 2. E zero não pode ser igual a menos 2. Então, por isso que o menos 2 não serve, beleza? Agora, quando eu substituir o ar por 1, por exemplo, olha só. 1 elevado ao quadrado dá 1, beleza? E aqui vai ficar 1 com menos 2, vai dar menos 1. Vai ficar 1 positivo com menos 1. Então, você vai dar zero. Então, zero é igual a zero. Então, por isso que quando o ar é 1, ele serve como solução. Agora, quando o ar é menos 2, não serve como solução. Então, o gabarito aqui, olha, é 1. Valeu, galera? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.